O dia mais esperado da vida de um casal chegou, é o dia do casamento, mas antes tem o dia da noiva. Aquele momento para relaxar, pensar no resto da vida e curtir, realmente ficar bem de boa, para que esse momento seja bem especial. E hoje a gente vai conversar com um especialista para saber quais são as tendências para esse mercado, o que é que as noivas estão exigindo e o que é que não pode ter de jeito nenhum para atrapalhar esse dia. Bom, o dia de noiva é o momento mais... é o principal para a noiva, certo? É ela relaxar, é ela curtir, de fato, o dia dela. Porque a noiva acaba se estressando tanto com os preparativos de casamento, é tanta coisa para resolver, é bolo, é decoração, é cerimonial, é muita coisa que ela tem que resolver antes do casamento. E o dia de noiva é exatamente para ela poder relaxar, para ela poder ficar mais tranquila. Então a gente tem massagem, tem hidromassagem, tem esfoliação corporal, esfoliação facial, toda a parte de relaxamento para que realmente ela consiga manter a calma, se tranquilizar, para poder entrar linda e maravilhosa na igreja. Eu acho ideal a noiva vir para o salão esquecendo de tudo, deixando, de fato, tudo de lado, porque ela precisa estar mais tranquila, ela não pode estar resolvendo coisas no dia do casamento. Ela tem que realmente vir e se desprender de tudo. Então é ideal que ela largue o celular, que ela não mantenha contato com pessoas que não sejam bacanas do convívio dela. A gente começou com a parte de massagem para o dia de noiva, aí elas já foram querendo mais, a gente incrementou com a hidromassagem, aí elas foram querendo mais, a gente começou com procedimentos estéticos. Hoje em dia a gente já começou com trabalhar com o antes para o dia de noiva, não só no dia mesmo. Hoje em dia a gente tem acompanhamento nutricional, a gente tem depilação definitiva. Então assim, cada vez as noivas estão ingressando mais nesse tão sonhado dia. Elas começam a planejar muito antes para o dia. Na verdade, já aconteceu assim, da noiva ficar muito indecisa, e eu não sei se ela estava realmente brincando ou se ela estava falando a verdade, mas quando ela já estava toda pronta, ela ainda passou mais umas duas horas no salão pensando se realmente queria ir, porque eu não sei se era porque ela estava nervosa, ou se realmente ela estava refletindo na possibilidade de casar ou não. Mas a gente sabe que não é uma decisão fácil, é uma decisão para o resto da vida. E casar só se casa uma vez, então tem que ser uma coisa muito pensada. Eu acho muito bacana a ideia de relaxar um pouquinho. Por mais que a gente tenha procedimentos para relaxar a noiva, mas a gente pode sempre contar com uma ajudinha extra, é sempre bom. De um champanheio. Com certeza. Um champanhe com morango sempre é bom.